Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo eu vou responder a dúvida, e a dúvida vem sobre o método de pesquisa. Caramba, na hora que você vai gravar, passa o carro dos ovos, passa o cara do gás, cachorro que late, passa caminhão, passa ônibus, vem o meteoro extraterrestre. Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo eu vou responder a dúvidas sobre metodologia de pesquisa, e a dúvida foi enviada pelo Victor Games. Boa tarde, professor. Estou fazendo um projeto de pesquisa sobre a incidência de leishmaniose na minha cidade. Vou coletar alguns dados em clínicas veterinárias particulares e hospital público, mas também farei uma definição da doença. Que tipo de pesquisa deve constar na minha metodologia? Muito bem, Vitor. Obrigado pela pergunta. Cara, o teu caso vai ser um estudo de caso com casos múltiplos. Então eu entendo que você vai selecionar ali os hospitais, as clínicas veterinárias. Então cada clínica, cada hospital, ela revela um caso. E aí depois você vai comparar esses casos para estabelecer ali uma hipótese, para estabelecer uma fórmula, para estabelecer ali um agrupamento de ideias que consiga reunir as principais informações que vai lhe dar essa ideia sobre a incidência de leishmaniose na sua cidade. Você vai precisar fazer uma coleta de dados empíricas através de análise de documentos. Então você vai até os hospitais, até as clínicas. Ali você não sei como você vai levantar isso. Se você vai fazer análise de documentos, se você vai fazer entrevistas, se você vai verificar... Bom, prontuário você não consegue verificar. Mas se você vai verificar, sei lá, as principais incidências ali que ocorreram naquele hospital, qual é o tipo de leishmaniose, qual é o tipo mais comum na sua cidade, qual ou quais os principais fatores de risco, será que há algum lugar ou alguns lugares que favorecem a proliferação desses parasitas na sua cidade, como que essa doença se manifesta principalmente nos seres da sua cidade, seja em animais ou em pessoas. Cara, sua pesquisa é grande. Talvez, se for o caso, eu não sei qual é o seu tempo, eu não sei qual é a sua disponibilidade, eu não sei qual é a sua energia, a sua grana. Você precisa pensar em tudo isso. Mas talvez, se fosse o caso, você precisaria cortar algumas variáveis para que o seu trabalho não vire um monstro, para que o seu trabalho não vire uma tese de doutorado. A não ser que o seu trabalho seja uma tese de doutorado. Eu não sei se é uma monografia, eu não sei se é um TCC de graduação, de pós, uma dissertação de mestrado, enfim. E aí, depois que você definir quais são as variáveis que você vai levantar, aí você vai fazer a análise desses dados para criar a sua generalização, formular a sua hipótese e apresentar isso para o quadro da sua cidade. É uma pesquisa aplicada bem bacana. Eu acho que você vai ter dados muito bacanas sobre a sua cidade. É muito importante você não esquecer, depois de compartilhar esses dados, divulgar esses dados, apresentar em congresso, simpósio, publicar em forma de artigo, gravar vídeo. Mais importante do que comunicar à comunidade acadêmica é comunicar à sociedade. Esse é o papel da ciência, esse é o nosso papel enquanto pesquisador. ajudar para que esses dados sejam divulgados para a sociedade. Valeu pela pergunta, Vitor, te desejo uma ótima pesquisa. Se você tem alguma outra dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, escreva. É um imenso prazer responder, estudar para responder as suas pesquisas e compartilhar o pouco que eu sei aqui com vocês. Um forte abraço e até o próximo.